e fecha na outra segunda, é uma barra semanal de venda, de queda. Então, eu olho para isso aqui, eu só consigo ver venda, só consigo ver queda. Fala, fofas, ó, BlackRock tem mais a perder do que a ganhar no caso de uma queda infinita no preço do Bitcoin. Eu vou dar a minha opinião sobre essa história de ETF, tá? A gente sabe, há muitos anos, vem se falando disso, desde 2018, pessoal, a gente sabe que o mercado de criptomoedas a cada ciclo novo de alta, ele recebe mais investidores institucionais, e agora a BlackRock promete entrar, a JVMor, aliás, a BlackRock já entrou, né, através do GBTC, eles eram um ETF, não seria um ETF, é um papel que apresenta Bitcoin, mas não é um ETF autorizado pela SEC, pela Securities Americana ainda, tá? E o GBTC, ele é um dos ativos mais negociados, ou foi um dos ativos mais negociados no último ciclo de alta do mercado, lá em 2021. Então, aqui nessa matéria eles estão falando que uma possível grande queda, um grande crash no Bitcoin poderia ser ruim para o lançamento de um potencial ETF. Mas, além da verdade, pessoal, o dinheiro da Grillscale já começou a entrar em Bitcoin, então não vai fazer diferença, isso aqui é só notícia para vender matéria, para que as pessoas criem uma narrativa de alta futura do ativo. Na verdade, o que vai promover a alta do Bitcoin e das criptomoedas no geral, total, na minha opinião, é o aumento da base monetária, que é a impressão de dólares. Então, a impressão de dólares, claro que mais a casa sendo negociado, negociando Bitcoin, mais fundos de investimento negociando Bitcoin. Claro que aumenta a liquidez, mas isso já começou a acontecer em 2021, onde a gente viu o último ciclo de alta. Então, a gente precisa mais ver como o dólar está reagindo. E aí eu trouxe aqui um gráfico que a gente tem com o dólar, o DXY, contra o sexto de outras moedas no mundo todo, e na minha projeção aqui, ele vai subir realmente, ele formou o fundo duplo, aliás, o fundo com uma falsa entrada de baixo, e o dólar vence ganhando valorização. Para vocês verem, essa linha aqui, essa linha pontilhada, é o alvo da valorização do DXY no curto prazo. Só que se ele superar a região de Fibonacci, a região 0.618 de Fibonacci, que é essa linha dourada aqui, o dólar estenderá um tempo mais longo de valorização, que é geralmente o que acontece, que é o que aconteceu com a Nasdaq no início do ano, até agora. Então, Nasdaq, ela superou a região 0.618 de Fibonacci, ela reverteu para o longo prazo. Então, é muito normal o dólar agora subir e a gente ter, depois desse fechamento desse primeiro semestre positivo no mercado de ações, no Bitcoin e no Ethereum em geral, a gente pode ter, então, um segundo semestre, vamos lá, um trimestre de realização de lucro, ou um semestre de queda, ou um nove meses de baixa, como é a projeção que eu acredito que vai acontecer. Março, abril, para mim, vai ser o período, acho que, mais interessante do mercado em 2024. Mas, vamos, uma coisa de cada vez, porque tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, tá? Então, o total do tamanho do mercado de criaturas está seguindo o meu price action aqui, que é de tendência de baixa, fazendo o pivô de baixa. Nasdaq, que ontem subiu, devolveu tudo hoje. Ontem, dólar que caiu, se recuperou hoje. Então, isso é uma reversão majoritária de tendência, né? Então, desde julho, desde metade de julho, nós tivemos a reversão majoritária de tendência. Nós tivemos a confirmação da tendência de baixa, da retomada da tendência de baixa, não só no mercado de criptomoedas, mas no mercado tradicional também. Nasdaq começou a inverter, virar, fez topos, no semanal ele bateu, ele só não inverteu a tendência semanal, mas no diário, se a gente pegar a análise aqui no diário, ela já inverteu, tá? Então, o total do tamanho do mercado de criptomoedas, tendência de baixa, com uma baixa semanal, ou seja, uma barra 2G, uma barra de indefinição, abaixo da média de 200 semanas, tá? Abaixo da média de 200 semanas, já querendo entregar uma nova semana de baixa na semana que vem. Então, essa é uma barra que eu gosto de operar, é uma barra que eu gosto de entrar, apostando na queda do mercado, porque é uma barra curta. E geralmente nós temos um stop curto, então, se eu entrasse em queda, eu entrarei com o stop curto aqui, visando um movimento de baixa na semana que vem, levando em consideração o semanal, a movimentação da semana. E o VIX, que estava lá nas mínimas, ele começou a subir, ou seja, a volatilidade e o volume começaram a voltar a subir. Então, o volume do S&P 500 voltou a subir, só que ele está indo na direção de baixo. Então, eu fiz as projeções aqui, já posso encarar que isso aqui é um topo duplo, na minha opinião, já é um topo duplo, porque pela quantidade de semanas, já são quatro semanas consecutivas de baixo, em que o mercado está caindo. Então, para mim, isso aqui é um topo. E aí, o meu alvo é a metade desse caminho, 0,5 defibo, 0,8 defibo, no semanal. Isso aqui é longe, tá? O que é isso aqui? Março, abril. Março, abril, porque o mercado anda em ondas, certo? Só que, claro, eu não sei a velocidade dessa queda. O que eu sei é, isso aqui é uma reversão majoritária de tendência semestral. Bateu junho em alta, chegou em julho, começou a formar topo. Bateu topo, julho, exatamente como eu sempre comento com vocês, que eu gosto de sempre pegar esse ciclo de junho, julho, outubro, setembro, geralmente dezembro, janeiro, março, abril. São os meses que eles tendem a ter ou reversão, ou tendem a ter um pullback, um respiro. Então, eu gosto de pegar a ideia de que ele já reverteu e que ele já vai fazer agora, como ele tomou a região 0,5 defibo, ele fez uma reversão majoritária de tendência de longo prazo mensal. E agora ele vai usar no semanal a retração, ou seja, ele vai passar algumas semanas com dificuldade, onde ele vai ter movimentos de alta, mas para continuar caindo. Ele vai andar em ondas semanais de baixa. Então, se eu colocar uma projeção aqui, mais ou menos o tamanho desse triângulo, só colocando ao contrário, que é o que geralmente acontece, pessoal. Então, eu vou tirar aqui os desenhos um pouco, porque eu quero mostrar para vocês o seguinte. Nós temos a seguinte situação aqui. Ele saiu de um movimento... de baixa. E aqui nós temos isso daqui, nós temos dois fundos, certo? Então, agora ele vai repetir esse padrão aqui. Ele vai repetir esse padrão aqui. Antes de romper para cima ou romper para baixo. Então, ele vai repetir esse padrão. Por isso que eu acredito que ele vai para esse suporte semanal aqui. Está vendo que essa resistência que outra hora foi suporte? Então, aqui ela foi suporte uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, cinco semanas, seis semanas, sete semanas. Depois virou resistência. Oito semanas na semana aqui. Oito semanas, nove semanas. Depois virou resistência, 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 resistência. Então, assim, voltou agora o suporte. Quando ele muda de tendência de alta para baixa, agora o que é normal no semanal? Ele voltar para cá, para 4.150 pontos. E o S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas, que tiveram bons resultados no primeiro semestre. Elas agora, algumas, né? Algumas. Principalmente NVIDIA. A gente vê que ela vai ter uma realização até esse grande suporte aqui. 4.100 e alguma coisa. 4.150. É a região 05 de Fibo. É a região 05 de Fibo. Que, geralmente, se ele realmente entregar alta futura, ele vai testar essa região. Vai fazer um pullback, que vai ser ali por setembro, outubro. Geralmente, é o que acontece. Que eu gosto muito dos movimentos semanais, porque de oito em oito semanas acontece muita coisa. Então, ele tende a fazer um pullback futuro aqui. Que traz um pouco de alta temporariamente, ou esfria o mercado, né? E aí, ou ele vai entrar em alta, ou ele vai realmente perder aqui e trazer recessão, queda infinita, né? Então, se ele perder essa região aqui, na minha opinião, seria um cenário de recessão, por exemplo. Eu vejo as maiores empresas dos Estados Unidos perdendo muito valor de mercado, além desse suporte aqui, desse grande suporte dos 4.150, que já foi testado milhares de vezes como resistência, já foi testado algumas vezes como suporte. E essa é a região que eu estou de olho. Então, o mercado vai andar, na minha opinião, nessa direção. Eu já estou de olho, já estou operando na venda, novamente, né? Com isso, o mercado de criptomédia também tende a buscar a média 200, que a média 200, ela segue subindo aqui, ó. E a média 200, ela sempre foi uma boa... Aliás, média 200, meu ovo. Média 400, tá? Porque como o mercado ali ficou muito mais pesado, muito maior no último ciclo de alta, a nossa principal média de fundo hoje é a média de 400 semanas, não mais a de 200, tá? E no futuro, é provável que, dependendo do tamanho do mercado, se tiver uma quantidade maior nos próximos 10 anos, de novos dólares na economia global, e os ativos ganharem valor, mercado de ações e assim por diante, e mercado de criptomédia também, ele fique mais pesado, e as outras novas médias deverão ser utilizadas para determinar possíveis fundos nos próximos ciclos, e topos também, tá? Então, a média de 8 semanas já não funciona tão bem, é por isso que eu uso a média 14, também a média de 200 não funciona muito bem, eu uso a média 400 hoje para determinar o que pode ser o fundo do mercado de criptomoedas, tá? Então, assim, a média de 200, que já foi interessante para determinar fundo para nós, localizar fundo, ajudar, né? Facilitar, ela já foi substituída, e antes eu usava ainda a média 80, né? Então, a média 80 para mim era a média de fundo do ciclo do mercado. Então, eu sempre vou adicionando novas médias à medida que o tamanho do mercado fica maior. Quando eu entrei no mercado de cripto, Bitcoin tinha 40 bilhões de tamanho de mercado, hoje ele tem meio trilhão, meio trilhão, é, tem uns 500 bilhões, mas já no final do ciclo de alta, ele chegou a um trilhão. Então, assim, a cada liquidez adicionada no mercado, mais o mercado fica pesado, mais as médias vão ter que ser mais longas, é a forma como eu gosto de estar utilizando para me auxiliar a possivelmente encontrar formadores de regiões de fundo, tá? Aí nós temos aí o BTC, eu fiz uma projeção, vocês vão ver um monte de rabisco, desenho muito louco aqui. Esse aqui é o segundo semestre, eu usei GAN, aqui, tá? Que é o quadrado de GAN, e eu, com essas linhas, determinei mais ou menos o que pode ser possível para o preço do Bitcoin no segundo semestre, que é realmente os 19 mil dólares, né? ele vir testar essas duas linhas aqui, ó, tá vendo? E quando ele superar essa linha verde aqui, ó, essa linha pontilhada verde, tá vendo? O mercado vai entrar em bull market. Então, no momento em que, só que a gente não sabe qual é a velocidade, né? Que ele vai, quantos meses ele vai levar. Aqui nessa projeção seria, ó, junho e julho do ano que vem, ó. Lembrando que isso aqui é um gráfico semanal, tá? Então, são várias semanas, várias semanas para ele chegar aqui, ó. Várias semanas. Então, aqui é junho e julho do ano que vem. Entre junho e julho do ano que vem, ele poderia chegar nessa média aí, que eu acredito que seja o principal esporte do Bitcoin, que vai trazer o movimento de alta futuro. E ele tá prestes a perder a média 200, que já foi determinada, que já outras vezes foi o fundo do Bitcoin. Então, a média, aqui é a média amarela, que é a média 200, já foi o fundo do Bitcoin, por várias vezes. E agora, ela está sendo perdida. Pela primeira vez na história, nós estamos andando abaixo da média 200 e se mantendo abaixo da média 200. Isso é muito interessante. Então, é a primeira vez na história que a média 200 semanas está agindo como resistência. Isso é um sinal ruim para quem quer, para quem tem expectativa de alta para esse segundo semestre. Certo? Porque isso nunca aconteceu. Então, a média 200 que hoje vai agir com resistência, na minha opinião, nós vamos perder, tá? Eu acho que o mercado cripto vai cair. Num primeiro momento, o Bitcoin vai cair agora para 22.200. Pullback entre setembro e outubro, tá? Entre setembro e outubro, pullback até 26 ou 25. E depois 19. E aí, possivelmente, poderia até 17. Ou talvez até mais fundo que isso. E aí, só Deus sabe. Tá? Mas a linha, as linhas, as projeções aqui da forma que o price action está se movimentando, o canal de baixa que ele entrou, baseado em linhas de GAN, é que ele venha a perder valor no segundo semestre. mesmo que ele tenha altas em alguns meses no final do ano. E, geralmente, o Bitcoin gosta de derreter muito em novembro. Tá? Mas eu avalio que por março e abril ser um mês mais delicado, eu não duvidaria que poderia acontecer de dezembro ser o mês da queda mais forte. Né? Ou outubro. Enfim. Aí, é... Só Deus sabe disso aí. Tá? Então, eu sigo apostando na queda do mercado como um todo. É... Dólar segue em alta, na minha opinião. Nós temos Nasdaq. Eu queria só puxar Nasdaq. Nasdaq. Eu tô meio ruimzão ainda. Tá, pessoal? Nasdaq entrou no meu setup do Godfather em venda na semana passada. Então, eu tenho expectativa de queda ou pullback até a região das médias. Então, no mínimo, Nasdaq, no mínimo, no mínimo, vai derreter até essa região. Aqui, ó. Linha pontilhada vermelha. Se perder, começa a tendência de baixo. Se manter, ele vai lateralizar ao longo dos meses para continuar subindo. O que seria um cenário não de recessão, mas um cenário de acumulação longo para ele depois voltar a subir. Tá? Então, é bem provável mesmo que ele venha a formar um triângulo simétrico de acumulação para continuar subindo lá no futuro. Recessão vai cair para cá. Então, se recessão ele viesse a ter, queda para cá. E lembrando que o mercado anda em ondas. Ele já caiu três semanas consecutivas, já rejeitou aqui. Isso aqui é uma formação de topo confirmada. MACD bem distante da região zero. Então, ele tem espaço ainda para cair bastante, porque o MACD geralmente vai levar ele até zero antes dele voltar a subir. E isso tudo é semanal, tá? Tudo gráfico semanal. Então, cada barra que vocês enxergam é uma barra que representa, a barra vermelha representa o seguinte, a semana, segunda-feira, começou o mercado em determinado valor, por exemplo, ali 16 mil pontos e terminou em 15 mil e 500 pontos. Então, quando acontece isso e fecha na outra segunda, é uma barra semanal de venda, de queda. Então, eu olho para isso aqui, eu só consigo ver venda, só consigo ver queda. Alex, a desligar, desligar. Eu só consigo ver venda nessa situação. Então, basicamente é isso. Então, várias criptos aí derretendo muito e vão voltar a derreter mais, tá? Muitas criptos vão perder os principais suportes, vai ter queda forte, na minha opinião, e eu sigo apostando na queda do mercado tranquilamente, principalmente depois que o BTC perder e confirmar a perda média 200. E por último, antes de eu chamar o nosso convidado ilustre aqui, vai ser Ethereum também, suporte importante. Semana que vem tem tudo para derreter forte porque tende a perder estas médias aqui, uma vez que ele já confirmou a tendência de baixa, já perdeu a minha linha de tendência de alta vermelha, certo? Já perdeu a minha linha de tendência de alta vermelha, que é uma referencial que eu uso, e resistiu na minha linha. Essas linhas, pessoal, se vocês forem ver, elas têm exatamente uma angulação específica, tá vendo? Ela é um ângulo específico. Esse ângulo específico é saiu do período semestral ou semanal de acumulação e entrou a tendência de baixa. Isso aqui é um pivô de baixa, tá? Com teste em média 200. O mercado vai cair, tá? Não tenho dúvidas que o mercado vai cair. Eu sei que tem gente que não gosta de falar, ah, como é que tu sai que vai cair, cara? Porque eu olho para isso aqui, eu já vi tantas vezes esses gráficos, que quando eu vejo essas reversões semestrais, não tenho dúvidas, tá? Isso aqui é uma reversão semestral, o mercado vai cair, vai perder valor, vai despejar, Nasdaq, toda vez que tiver uma semana de alta, vai devolver na outra semana, vai fazer pivô e basicamente é isso. Os anos anteriores estão sendo iguais aos últimos quatro anos anteriores, por favor, cara, faça uma coisa para a sua vida, Faça um 2023 diferente. Aproveita aí para aprender a investir no mercado da criatura moedas com o método que eu lapidei durante os meus seis anos de mercado, tá? Eu coloquei tudo que eu sei aí de forma organizada, como é da tautologia própria, e para mais informações é só você acessar o link ali do Crypto Blinders, link na descrição. e para mais informações.